empréstimo nubank aprovado dessa vez minha esposa conseguiu dois mil reais de empréstimo nubank então se você quer saber mais a respeito do empréstimo da nubank fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês algumas informações rápidas que vai te ajudar muito na hora de conseguir um empréstimo nubank lembrando galera que você tem que ter paciência para estar recebendo a função empréstimo fala galera se vê aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje vou falar rapidamente a respeito do empréstimo da nubank mas antes quero deixar na descrição desse vídeo alguns links para abertura de contas mais cartões de crédito com ótimas taxas de aprovação e ainda se você não conhece o nosso grupo de whatsapp o link vai ficar na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuito ok bom galera nos últimos 90 dias minha esposa começou a fazer várias movimentações na conta nubank dela né ela foi lá no chat solicitou a opção empréstimo pessoal e informaram que no momento não estava disponível esse empréstimo porém ela não desistiu e passou a fazer várias movimentações na conta como pagamento de boletos a transferência repites recebimentos e também a movimentação do cartão de crédito e também galera o limite para boletos nubank né ela estava utilizando bastante e após esse período de 90 dias foi liberado para ela um empréstimo pessoal no valor de dois mil reais porém se passarão aí em torno de 15 a 20 dias e esse empréstimo sumiu pois ela ainda não tinha utilizado esse valor aqui galera então se passarem mais ou menos uma semana voltou novamente esse empréstimo que vocês podem ver na tela né galera o valor aqui disponível de dois mil reais e agora vou ver com vocês aí né ela se tiver disponibilizar aqui a taxa né desse valor é pra ver de fato se compensa pegando esse empréstimo bom e ainda galera vou conferir também se está disponível aí é esse empréstimo tá fiz algumas simulações interiores porém estava dando aí um bug no próprio aplicativo da nubank no momento que clica na opção empréstimo não estava aparecendo um valor né pra fazer a contratação e nem também o valor das parcelas ok mas enfim galera vou ver que novamente com vocês né eu estou aqui é na tela inicial da nubank tá eu vou clicar na opção aqui ó pegar empréstimo enquanto isso galera já deixa aí abaixo o like tá bom você não paga nada e ajuda o canal trazer cada vez mais novidades pra você empréstimo do jeito nubank você no controle do início ao fim veja como funciona simule fácil na nubank você simula as condições de acordo com o que precisa e escolhe a melhor opção para você tá receba na hora depois da contratação o dinheiro cai na sua conta da nubank na hora sem burocracia fique no controle você gerencia os pagamentos de forma fácil antecibe parcelas com desconto sempre que precisar né galera tem uma vantagem aí do empréstimo nubank é que quando você quiser antecipar algumas parcelas você ainda ganha aquele descontarço né não descontarço na galera mas já é que aquele desconto especial então é bem interessante e aqui abaixo tem a opção calcular empréstimo né vou dar um clique qual o objetivo do seu empréstimo né que galera tem algumas opções aí que ele te informa né contas de casa reforma ou concertos investir no negócio viagem dívida e despesas médicas bom galera eu sempre aconselho aqui a vocês escolher a seguinte opção reformas ou concertos investir no negócio e viagem ok galera nunca coloca a opção dívida é despesas médicas o que mais aqui pessoal e contas de casa tá isso pode atrapalhando aí a sua avaliação do empréstimo tá nesse exemplo eu vou colocar aqui a opção investir no negócio vou vir na opção continuar e aqui galera ele já me deu um valor de 100 reais né galera pra mim já esse valor não compensa tá sem reais escolha o número de parcelas se eu botar em 12 vezes eu vou pagar 13 reais e 46 centavos aqui tem uma opção né lápis vou clicar aqui galera pra ver se eu consigo tá alterando esse valor aí e colocar aquele que ele me informou né os dois mil reais aí disponíveis beleza vou vir aqui em avançar simular empréstimo de dois mil reais escolha o número de parcelas nesse exemplo aqui se eu pegar dois mil reais vou pagar 12 parcelas de 269 reais e 35 centavos lembrando que a primeira parcela posso pagar é daqui a 60 dias tá galera é 269 reais vou clicar aqui na opção é alterar que o vencimento tá vou colocar aqui galera podia primeiro de junho tá pessoal bom pessoal que a data da primeira parcela vai ficar por dia 1º de junho tá lembrando que hoje é 4 de maio né praticamente 30 dias eu vou retroceder aqui um pouco a data é pra ver se eu consigo aí é dar uma queda na parcela tá vou colocar aqui por dia 10 tá daqui a sei lá 6 dias a primeira parcela para ver se vai cair mais bom galera 258 259 caiu pra 253 reais né vou calcular aqui juntamente com vocês 253.91 vezes 12 vai sair por 3.128 reais 92 centavos né galera se eu passei nesse empréstimo em 12 vezes vou pagar aqui mais ou menos de juro 1118 reais aí se eu tá parcelando em 12 vezes esse empréstimo tá vou ver aqui pessoal se eu consigo colocar mais vezes nem minhas vezes tá pessoal vamos ver aqui galera ó aqui pessoal posso tá parcelando em até 24 vezes vai ficar 183 reais e 13 centavos 183.13 vezes 24 vai daí é 4.395 reais né basicamente eu vou estar pagando de juro 2.400 reais então galera acaba ficando bem alto tá acaba não compensando essa taxa pra mim então tá aí galera pra vocês verem né esse empréstimo dá no bem que realmente está de válido vai ficar 284 reais né aproximadamente 2.843 reais basicamente 840 de juros então já tá assim bem interessante em 10 vezes né já acaba assim compensando é referente a outras instituições né que o juro acaba sendo muito alto então tá aí galera pra vocês verem né esse empréstimo da nubank realmente está disponível novamente aqui pra minha esposa e não vou pegar tá vim apenas compartilhar com vocês a simulação é do mesmo pra ver de fato se compensava está pegando e aí galera me conta aqui abaixo se fosse vocês daria pra pegar esse valor me conta também se você já tem a função empréstimo disponível da nubank e qual valor liberado ok lembrando que seu comentário é muito importante pra nossa comunidade forte abraço e até o próximo vídeo